E olha pessoal, a SBT comemora 30 anos de interior, a gente tem falado bastante sobre isso nas últimas semanas. E a partir de hoje, a gente mostra como o comportamento das pessoas mudou aqui na região ao longo dessas últimas três décadas. Na primeira reportagem da série, a Priscila Andrade mostra como tudo mudou em Arassatuba, começando pelos passinhos nas discotecas até o tradicional cupim casqueirado que foi criado no município, e ó, perdeu aí os horizontes, perdeu as divisas para todo o Brasil. Quando a TVI, sim, era assim que se chamava o SBT no interior, foi inaugurada em Arassatuba, o que é que não tinha na época? Se você pensou em internet, acertou. Essa tecnologia só chegaria muito depois, afinal estamos falando dos anos 1900 e lá vai bolinhas. Naquela época, o pessoal para chamar para as festas precisavam ter ou um telefone fixo em casa, ou então dependiam do famoso e saudoso, será, orelhão. E naquela época, justamente o orelhão estava fazendo aquela transição do sistema, da fichinha pelo cartão. Mas como é que será que esse pessoal se divertia, hein? Será que tinha alguma coisa especial? Bom, não que esse figurino seja igual, igual da época, mas o povo gostava de uma coisa bem colorida, cintura alta, e cabelo, meu querido, não tinha chapinha não, tinha que ser amassado na base da mão. E o povo, que ainda não tinha o celular, porque não existia, dependia do orelhão para chamar o pessoal para a festa. Era a coisa mais simples, ligava para chamar o pessoal mesmo. Muita coisa mudou na cultura e no comportamento da população nos últimos 30 anos, desde que a TVI, que hoje é o SBT, entrou na vida do povo de Arasatuba, muitas coisas mudaram. Algumas ficaram bem melhores, opa se sim. Outras estão do jeitinho que manda a tradição. Era totalmente a vontade, era uma camisa de uma cor, camiseta de outra, calça de outra. Hoje a gente sabe o que é febre. Aquelas dancinhas, sabe, do TikTok? Algumas são bem difíceis de aprender. 30 anos atrás, eram outros, os passinhos, que eram moda por aqui. Todo mundo ficava no fundo do quintal, ensaiando em casa, na área de casa. Era tudo combinado, era tudo passinho. E aí você olhava no salão, era todo mundo igual. Ó, naquela época, pensa que o povo sabia o nome das músicas? Que nada, ia gastar o inglês, não. Aqui o povo botava, era apelido mesmo. Vote! Melô do pica-pau, melô da lagartixa. Era assim, e o DJ já sabia. Melô da lagartixa, melô do pica-pau? É, era assim. Que lembra o jeito de dançar. É, da lagartixa. Ó, lagartixa, ó, lagartixa. Mas não era só de passinho lagartixa ou melô do pica-pau que eram feitas as noites dançantes, não. Também tinha espaço para o rostinho colado. Era muito gostoso, era uma coisa bem diferente do tempo de agora, né? A gente oferecia música, ou então ia lá com o rapaz, pedia uma caneta, um papel, escrevia um bilhetinho. Aí pedia pra amiga entregar pro rapaz. Ali tinha que encontrar o namoro, ali tinha que aparecer a parceira aquela noite. Pra gente levar embora, né? Como a gente falava, pra gente ficar. Então a gente dava a volta em volta da fonte, da praça. Tinha um fundo musical. Os homens davam a volta de um lado da fonte e as mulheres do lado oposto. E quando passavam um do lado do outro, que a gente se encantava com ela, né? Dava um toquinho na mão. Dos passinhos da discoteca, direto pra outra sala. Um outro tom, um outro compasso. A dança que elevou a cidade de Arasatuba 30 anos depois. Se tornando uma referência com grandes festivais e um projeto exemplar. A escola municipal de dança, que já formou muitos bailarinos profissionais e hoje conta com mais de 600 alunos. É o futuro que agora ensaiam seus primeiros passos. Tivemos escolas de dança pioneiras, né? Quando isso não se ouvia falar, até em grandes centros Arasatuba já tinha. E eu tenho certeza que a partir do ano que vem, que a gente vai já estar vivendo num outro momento, nós vamos consolidar Arasatuba como a capital do interior da dança. No contemporâneo ao clássico, nesses 30 anos, a cidade se tornou um celeiro de futuros dançarinos. As danças, elas vão entrando dentro do nosso coração. A gente começa menor, então a gente, tudo é o balé. E quando elas vão crescendo, elas vão se apaixonando por outras modalidades. Cada movimento, a pessoa vai se conhecendo, a postura vai melhorando, a coordenação, a desenvoltura e o equilíbrio. Ah, e por falar em equilíbrio, conheça um outro ponto forte de Arasatuba. Ele chega assim, pelas mãos seguras do Milton, garçom há mais de 30 anos. Que prato é esse aqui, moço? Essa é a especialidade de cupim da região de Arasatuba. Essa é a nossa especialidade. Esse é o melhor cupim que tem na região. É cupim o quê? Cupim casqueirado. Se tem uma tradição 3.0 na cidade, é esse prato que nasceu aqui, na terra do boi. É uma iguaria que surgiu em Arasatuba. A gente não sabe exatamente como o pessoal teve a ideia de fazer dessa forma. Ele tem que ser com um pouquinho de gordura, não ser muito seco. Desde 2010, uma lei municipal tornou o cupim oficialmente o prato típico da cidade. Se Arasatuba tivesse sabor, qual seria o sabor de Arasatuba? Ah, é o sabor do cupim, né? Vinha, na verdade. Na verdade, a gente tem amigos, conhecidos que moram fora e que já vieram aqui. E que às vezes a gente faz contato, eles sempre lembram do cupim. Que gostoso, pessoal. Estava acompanhando aqui até, curtindo essa reportagem. Que você vai mostrando, você vai vendo como as coisas foram mudando ao longo do tempo.